Olá meus amores, como estão? Estamos aqui com mais uma aulinha e hoje nós vamos ter a aulinha de Natureza e Sociedade, certo? Então vamos começar com o nosso momento de oração, vamos lá? Todo mundo já sabe a oraçãozinha, então vamos junto com a brocarna, tá bom? A mãozinha assim e vamos lá. Olá meu Deus querido, a aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a minha escola, minha professora, meus coleguinhas e o meu lar. Amém! Sim! Pronto, fizemos nossa oração. E agora, olha só, a brocarna vai continuar, vai dar continuidade ao assunto ainda sobre higiene e saúde, certo? Que tem aí no livrinho de vocês de Natureza. Então vamos lá. Olha só, aqui nessa imagem eu tenho aqui uma criança fazendo vários movimentos com o corpinho. Existem movimentos que podem ser perigosos ao realizar. Então olha só, a gente tem aqui várias imagens. O menininho sentado, tocando violão, esse outro aqui descendo a escada, pulando, esse outro caminhando e esse aqui, ó, de cabeça para baixo, caralho da cambalhota. Então, algum desses movimentos aqui pode ser perigoso, então a gente deve tomar cuidado, certo? A brocarna marcou aqui, ó, o menininho está fazendo correto aqui, pulando na escada? Não, esse movimento não é correto, né? E aqui também, olha só como é que ele está com o corpinho dele. Então ele pode se machucar fazendo esse movimento. Então, alguns movimentos que nós fazemos com o nosso corpo, a gente deve ter cuidado para a gente não se machucar, tá bom? Então, cada órgão com o seu sentido. Então, a gente já viu essa aulinha, né, dos sentidos. E cada órgão tem um sentido. Olha só, a gente tem aqui, né, a mãozinha, o nariz, o olho, a orelha, a boca. Lembra que a brocarna falou sobre essa aulinha dos órgãos? E os sentidos, ó? Quem lembra? Aqui tem a menininha, ó, escutando o som do passarinho, comendo uma maçã, né? Olha só, jogando bola, sentindo o cheiro das coisas, vendo a borboleta. Então, a gente viu que cada órgão tem o seu sentido, né? Paladar, olfato, visão. Lembram desse assunto? Então, a brocarna colocou aqui os órgãos, né, e os sentidos. Então, vamos relacionar, né, a mãozinha, que é quem é responsável, o sentido responsável, é o tato. Então, olha, a mãozinha foi lá para o menininho que está pegando na bola, né? O nariz. Então, a gente tem o sentido do olfato. Então, olha aqui o menininho sentindo o cheiro da flor, né? O olho. Quem é responsável, o sentido, é a visão. Então, ó, vem para cá onde tem o menininho vendo a borboleta. E aqui, ó, a orelha, os nossos ouvidinhos. Então, a menininha está escutando o passarinho, né, ó? E a boca, o sentido vai ser, né, a língua, o paladar. A menininha aqui comendo a maçã, certo? Então, nosso corpinho tem órgãos e tem também os sentidos, certo? O sentido que nos permite sentir o calor. Qual vai ser? Olfato, visão, audição, tato ou paladar? Qual vai ser esse sentido que a gente sente o calor? A temperatura vai ser, ó, o tato, a nossa pele, certo? Som que cada um produz. Olha só, a Procarro tem aqui carro, batendo na porta e o telefone. Cada um desses tem um som. E tem o som aqui, ó, trim, trim, trim. Quem é que faz assim? Trim, trim, trim. É o telefone. Quem é que faz assim, ó? Vrum, vrum. Que som é esse? É do carro. E esse som, toque, 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 é de onde? Batendo na porta. Então, ó, cada um aqui tem um som, né? Produz um som. E agora, a Procarro vai deixar, pra complementar essa aulinha, um vídeo ainda sobre higiene e saúde, pra frisar mais sobre a higiene e saúde, ok? E depois, vocês vão fazer a atividadezinha que tem no livro de natureza, sobre esse assunto, tá bom? E até a próxima aula! Tomar banho é muito bom Bem limpinho eu quero ficar Sabonete e muita espuma Com a esponjinha pra esfegar Todo dia, a qualquer hora Banho sempre é bom demais Entrar num banho De espuma Com gostinho de quero mais Vou lavando Todo meu copinho Cheirosinho Eu quero ficar Da cabeça Até os pezinhos Lá vou direitinho E vou enxugar Higiene É saúde Cuide bem Do seu corpinho Mande embora Mande embora A sujeira E também o chulezinho Tomar banho É muito bom Bem limpinho Eu quero ficar Sabonete Sabonete E muita espuma Com a esponjinha pra esfegar Todo dia A qualquer hora Banho sempre É bom demais Brincar num banho De espuma Com gostinho Com gostinho De quero mais Vou lavando Todo meu copinho Cheirosinho Eu quero ficar Na cabeça Até os pezinhos Lá vou direitinho E vou enxugar Higiene É saúde Cuide bem Do seu corpinho Mande embora A sujeira E também o chulezinho E a sua A sua Para A sua Members